Oi pessoal, eu sou a Becca Price e eu estou aqui para convidar vocês a estarem comigo no Belly and Baby Academy que vai acontecer em São Paulo em setembro de 2019. Nesse evento nós vamos ter instrutores ensinando na prática o que eles realmente sabem e tudo sobre fotografia de newborn, de gestante e de família. Eu espero vocês comigo em setembro em São Paulo. Até lá!